Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, meu Pai, nós Te agradecemos, meu Deus, por estar aqui nessa terra e que o Senhor tenha nos conduzido aqui, meu Pai, em paz e em segurança e que o Senhor venha nos conduzir, meu Deus, todos os dias que nós estivermos aqui nesse local e quando nós estivermos, meu Pai, também em Jerusalém, que o Senhor venha nos conduzir, meu Pai, na Tua presença, guardando a nossa vida, guardando a nossa casa, a nossa família, que o Senhor venha abençoar tudo o que nós formos fazer, meu Pai, tudo o que nós fizermos, tenha, meu Deus, a Tua direção, pois nós colocamos a nossa vida, a nossa família nas Tuas mãos e que o Senhor venha abençoar, no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém. Pô, meus amigos, então, é a nossa chegada aqui no Cairo, já estamos no ônibus, fomos muito bem recepcionados, conforme você viu no vídeo anterior, se não viu, vejo ainda, e daqui a pouquinho também, olha só que maravilha, recepcionado com chocolate, com rosas, aqui da nossa amiga Fátima. Oi. Aqui, ó. E tem... Tudo bem, bem-vindo, pessoal brasileiro. Amamos vocês. Viaje conosco. Viaje conosco, seguro. É isso aí, pessoal, então, vamos, continue aí. A gente vai continuar a nossa apresentação, para que você saiba exatamente como é a nossa maravilhosa caramba. Agora é com você, Ahmed. Está frio. Está frio? Não é mesmo, está frio, não há jeito, quando eu vejo. O hotel é um momento aqui, Fátima, eu também vou... Apagar o Marrocos. Mexe. Saudades de vocês, deles também. Porque mexe mesmo. Ok, mexe, está de acordo? Ok. Ok, mexe. Deixa eu ir ao Marrocos. Meia, meia, excelente. Meia, meia, excelente. Vamos explicar algumas palavras. Primeiro, e antes de tudo, eu vou dar algumas informações sobre o Egito, sobre o povo egípcio também, e vou explicar o hotel que nós vamos fazer aqui dentro do Egito. Nós vamos passar cinco dias para o Egito, e eu... É quatro diárias? Tá bom. Deixa o hotel para quem organiza. Então, nós vamos fazer cinco dias no Egito, fazer a parte cultural, vamos conhecer bastante. Também no Egito tem uma parte espiritual, que a gente vai conhecer o Monte Sinai, também para quem quiser, ou quem vai sobre o Monte Sinai, para ver o lugar onde Moisés recebeu as tablas da lei, os desmandamentos. E aí, vamos conhecer bastante coisa, por exemplo, é muito interessante conhecer a história, o roteiro do Êxodo que fizeram há mil anos de ano. e imaginem, por exemplo, se estamos sempre escutando dessa história do povo Israel, e agora vamos fazer o mesmo roteiro que eles fizeram. Mas, o Êxodo que a gente vai fazer é um Êxodo light, porque vamos fazer no ônibus, com ar, com guia falando português. Então, tudo é diferente, não vão reclamar, parando para almoçar, ou tem chique, tem praia. Então, eu vou falar que essa viagem está muito bem preparada para vocês, a gente trabalha com um jeito bem especial, as caravanas sempre de VIP e faz uma coisa, uma viagem mais diferente de tudo, não vou falar de uma pessoa ou de outra pessoa, não, de tudo. Sempre aqui, o serviço que vocês vão receber é um serviço excelente, uma equipe completa que vai ajudar vocês, sempre vocês vão estar cuidados pelos nossos guias, que eles vão estar aqui no ônibus para atender vocês, também o motorista. Durante toda a viagem, nós estamos com vocês, assim como família, como tudo. E na última parte, vocês podem me falar como foi a viagem, se não for a melhor da vida, a gente devolveu o dinheiro. Não, devolve em viagem, vai voltando até chegar ao 100%. Mas é verdade, a gente esforça muito para satisfazer vocês todos, e de verdade, nós estamos preparados para receber 10 mil perguntas pela viagem. Toda a equipe tem muita paciência com o turista, nós entendemos muito bem que cada pessoa já pagou muito dinheiro para fazer essa viagem. Então, nós estamos preparados para isso. Assim que a gente vai fazer uma viagem com uma família, com uns amigos, com equipe de guias profissionais que amam muito o que eles estão fazendo. Eu sou Ahmed, repito outra vez, porque meu nome é difícil, às vezes, para alguns, e eu sou o chefe da empresa. E aí